Dormindo o compositor mandou pra mim Porque eu tô assim agora O cara mandou, eu tô saindo assim, vou pro quarto, pro banheiro e vou ouvir Porque isso não perde, né? Não perde Já manda pra outra pessoa, é É, e se você acordar, tomar banho, escovar os dentes Já era Quando der 11 da manhã, aí você vai ouvir É, o pessoal falou isso aqui já Não, eu quero essa música, esquece Já tá com outra Esquece, esse povo não dorme Essa música termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Passou por mim essa música, pô Você rejeitou essa música? Passou por mim, eu rejeitei Ah, eu não acredito Não acredito Cristian Luz, ele mandou pra mim Tá, Irone, olha essa música aí, irmão Pra você cantar com o Eduardo Costa Mas aí a gente tinha terminado o nosso trabalho, pô Eu tinha escutado muita música E aí minha cabeça tava doida Tinha terminado o projeto lá em Goiânia Não tava nem com cabeça pra prestar atenção, né? Aí ele mandou, eu escutei Ah, eu não gostei não Aí tu não gostou não, foi? Beleza Pera aí que eu vou mandar aqui pro embaixador Quando foi de tarde, ele mandou um print de Gustavo Ah, essa música é minha, você tá louco? Eu digo, fila da puta Bateu arrependimento na hora, né? A música é boa pra caralho É, demais, velho A música é boa pra caralho A música é boa pra caralho A música é boa pra caralho